E a gente começa com a pergunta do Persia. Isso que acontece atualmente com Boa Vista tende a acontecer com mais probabilidade com ativos iniciantes no mercado ou pode acontecer com ativos de magnitude da Klabin ou Minerva? Então, primeiramente, vamos definir o que está acontecendo com a Boa Vista. Estão tentando comprar a Boa Vista. Eu não acho que a questão ali é tanto o ser iniciante no mercado financeiro ou não. Então, você tem operações que começaram mais ou menos na mesma época, como CSN e Mineração, que você não consegue ter esse tipo de movimento. Primeiramente, porque a operação da CSN largou a mercado um pedaço muito pequeno e largou um pedaço muito pequeno de uma operação que é simplesmente um Leviatã. É enorme, é gigantesca. Então, você comprar uma operação... Tem vários fatores para você levar em consideração. O primeiro deles que eu acho que vale a pena levar em consideração é o tamanho da operação. O nível de desembolso que você teria que ter para comprar uma operação do tamanho da CSN e Mineração é gigantescamente maior do que a Boa Vista. Não sei quanto é que está o market cap deles agora, mas não deve ser uma coisa pequena. Se não me engano, a abertura de capital com migalha jogada no mercado deu duas, três vezes o tamanho da Boa Vista na época. Boa Vista, se não me engano, agora está valendo algo próximo de 4 bilhões, alguma coisa assim. Não sei também. Agora eu já não lembro mais. Mas assim, o ponto é, Boa Vista tem um tamanho, um market cap, um tamanho, um valor de mercado muito menor. Então, fica muito mais fácil levantar aquele capital para comprar aquela operação do que levantar capital para comprar uma operação gigantesca. Acontece? Acontece. Não sei quem é que lembra, mas lá por 2016, 2017, a gente teve a compra da Fibra pela Suzano. Uma baita de uma compra, uma fusão gigantesca. A gente teve, mais recentemente, em menor porte, a compra da Notre Dame Intermédica pela Apivida. Também uma compra de grande porte, certo? E entre ativos negociados, ambos em Bolsa. Então, assim, eventualmente acontece. Facilita violentamente mais com operações como Mosaico, como Boa Vista e, por exemplo, pelo tamanho modal mais, pelo tamanho da operação, que é uma operação muito menor, muito mais fácil de engolir do que operações de grande porte. Além disso, vale a pena levar em consideração também qual é o desejo dos controladores de liquidarem a operação e passarem à frente. No caso do Boa Vista, especificamente, uma coisa que foi levantada é que parte da venda ali vem com condições da Equifax fechando um contrato de pagamento, se não me engano, de 14 milhões e pouco anuais para um dos vendedores, que é uma condição favorável comercial que se estende a um dos vendedores, o que estimula a venda da Boa Vista, mas não se estende aos outros acionistas, de modo que eu tenho um pagamento ali dispare entre os acionistas da operação, certo? E ergo por que tem um questionamento e ergo por que aquela operação, especificamente, estava tão ansiosa para liquidar a Boa Vista por R$ 8,00 da ação, certo? Então, ali eu tenho um conflito de interesse, claro, que deveria levar aquela operação, não lembro qual é, não sei o que comercial, de alguma coisa, mas aquela operação deveria ser levada a se declarar em conflito ali, não podendo votar, porque ela não tem como decidir porque ela está levando algo a mais, que é uma condição comercial que basicamente foi para adoçar o negócio ali do lado dela. Então, é óbvio que ela não está incomodada de receber R$ 8,00 por ação se ela vai receber, além disso, um contrato de vínculo comercial com a Equifax por um médio e longo prazo, certo? Então, assim, obviamente ali tem alguma coisa a ser levada em consideração, mas você tem operações, por exemplo, que eu acho que seria muito difícil, mesmo com uma baita de uma oferta, arrancar a operação de dentro de outra. Por quê? Porque você tem a gestão, assim, por exemplo, tende a não querer se desfazer de controle, tende a não querer perder aquela operação pelo vínculo que tem de, muitas vezes ali, de sinergia com a operação atual, de modo a, se aquela operação de baixo for comprada, eu tenho uma perda para mim como negócio no operacional. No caso da Minerva, por exemplo, houve a tentativa da Salic de tomar a operação, eles tentaram, inclusive, de uma forma um delta agressiva ir comprando pedacinho a pedacinho até que chegou-se num acordo com a família Queiroz, de modo a fazer... O Paulo me falou aqui, a Associação Comercial de São Paulo, é a operação ali que tem contratos, que tem 30% do capital, que ficaram mais estimulados a querer vender, no caso da Boa Vista. No caso da Minerva, a Salic, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, ou Corporation, nunca lembro, começou a querer comprar mais forte a Minerva, até que, através de um acordo de não assumir o controle, de deixar os Queiroz guiando a operação, a gente teve a mudança. O controle se manteve, mas hoje em dia a Salic tem mais participação na Minerva do que a família Queiroz, de modo que a gente arrancou o Poison Pill, a pílula de veneno, e essa ali que eu acho que hoje em dia tem 35%, 38%, alguma coisa do gênero, mas é a maior participação ali dentro. Então, assim, esse tipo de coisa, cada caso é muito um caso, uma vez que você não tem um padrão de como fazer a compra de uma operação. A gente viu por caixa, a gente viu briga, incluindo ameaça de voo, liquidar o ativo, no caso da Zemp, que não foi para frente. A gente viu por ações, a gente viu ações casado com caixa, a gente viu ações com opção, gatilho de melhoria no negócio, caso o preço atingisse, não sei quanto, no caso da Mosaico e Banco Pan. Então, se você tem zilhões de formas de fazer isso, não tem nenhum tipo de padronização, de modo que pode acontecer com operações maiores, é um pouco mais complicado, dado o tamanho delas, exige uma estrutura financeira absurdamente maior, e você pode ter a coisa se desenvolvendo de trocentas maneiras possíveis. A gente tem uma coisa que acontece, inclusive, corriqueiramente no exterior, que é a hostile takeover, que é tomada de poder hostil, que é quando você simplesmente vai para cima da operação, começa a fazer compra de ações. Por isso que a gente tem, hoje em dia, pílula de veneno e um monte de questão no contrato social da operação, para evitar que você possa ser pego de surpresa com esse tipo de movimento de um dia para o outro. Então, espero ter sido claro. E eu comecei.